A CIDADE NO BRASIL E tudo parei, nunca passo na ilim E sa inaisição, nunca mais estará nisso E tudo será que a melhor Numayou Numayou, 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 numayou O que é isso? Amém Ai, só vai! Show! Oh, 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 oh Amém, 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 amém Si, não, si, não, se não, não, amém Amém, 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 amém 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 Eu sou o que você está usando ao vivo Você não entendeu nada Eu não sei o que você está fazendo Eu não sei o que você está fazendo Antes da noite Antes do que eu pulei Você está fazendo Quando eu filho Eu estou mais E não vai passar, não vai passar, não vai passar. E não vai passar, não vai passar. Oh! Aleluia! Aleluia! Se não sobra, se não cabe Subidão, se não cabe Aleluia! 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 Se não sobra, se não cabe Subidão, se não cabe Aleluia! 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 E o meu Deus, sem marcar, sem marcar, sem marcar E ae Seia ae Seia ae E ae E ae 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 Ae